Música Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe nesta sexta-feira pela manhã o presidente do Senado Renan Calheiros e o ministro da Justiça Eduardo Cardoso. Está previsto na agenda também um encontro com a bancada do PT na Câmara e na parte da tarde a presidenta recebe representantes de movimentos e organizações da sociedade civil para discutir suas demandas e a situação do país. O encontro de hoje à tarde será com representantes do campo, da agricultura e dos atingidos por barragens. Cleide Lopes, direto do Planalto. Música